Então vamos em frente com o nosso Primeira Hora, começando falando de um homem que morreu num confronto com a Polícia Militar. Atenção, esse caso ainda está repercutindo muito, foi ali na Vila Portuguesa, uma movimentação intensa já na sexta-feira à noite. E quem está chegando para trazer as informações para a gente é o repórter Edson Neves. Como é que foi mais este confronto, Edson? Pois é, Fernando, a Polícia Militar recebeu no 190 o chamado de que em um bar na rua Caramuru, ali mesmo entre a Vila Casona e a Vila Portuguesa, um homem estaria armado. E as testemunhas também deram características a respeito do veículo que esse homem estaria, que seria um Citroën C4 branco. E aí as equipes da Rádio Patrulha do 5º Batalhão fizeram então uma ronda ali mesmo naquela região e encontraram um carro com as mesmas características ali na rua Atílio Scudeler, que fica ali próximo ao Centro Social Urbano. O Cécio, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os PMs que tentaram fazer a abordagem desse suspeito, acabaram sendo surpreendidos com disparos de arma de fogo. E aí, segundo a Polícia Militar, os PMs então revidaram e esse rapaz de 34 anos acabou sendo atingido por então os disparos dos policiais militares. O SEAT e o SAMU foram acionados, mas esse suspeito não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo então próximo ao veículo em que ele conduzia. Esse rapaz foi identificado como Carlos Henrique Gomes de Carvalho, de 34 anos. A arma em que ele estava foi apreendida pela Polícia Militar e levada até a Central de Flagrantes. Já o veículo, esse Citroën, foi então entregue à sua esposa, de acordo com o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar.